Desde quinta, desde quando tudo começou, o ruído lá, o programa da Ana Maria e tal, a gente começou a ver o Davi e a Manny se estranharem, ela fazendo um videozinho cobrando que o Boninho liberasse o Davi pra ela poder, né, passar um momento a sós e tal. E à medida que o tempo foi passando, a coisa foi caindo. E aí a imprensa, no caso, que eu não sei nem se a gente pode chamar de imprensa, mas determinado grupo de jornalistas começou a explorar o assunto, né, de modo que queria trazer à tona o que estava acontecendo, mas sem informação. É muito assustador o que está acontecendo, de verdade, assim. Porque a gente sabe de pouquíssima coisa, a gente sabe de muita pouca coisa. E é um assunto que a gente está falando muito, né, as pessoas estão criando várias histórias, várias teorias, muita especulação. Então tornou-se o assunto mais comentado do momento com pouquíssima informação. Porque a informação é diferente de especulação, de achismo, de fofoca, de disse-me-disse. Todo mundo vai ter uma opinião sobre esse caso, né, acho que até por isso ele repercute tanto, porque todo mundo quer opinar. Todo mundo acha que por ter um celular na mão tem o direito de sair falando o que acha. Mas a gente tem que saber separar a nossa opinião, o que a gente acha, do que é informação, do que é verdade. E aí o que a gente tem de informação até agora? É a fala do Davi no Mais Você, o texto da Manny, que ficou magoado, e depois a live e as entrevistas ali do Davi, que foram no Fantástico. É isso que a gente tem. Agora, mais recente, tem uma entrevista da Raquel, que é irmã do Davi, ao G-Show, em que ela confirma que houve um desentendimento no hotel. Então agora a gente tem também essa informação, é um degrau que a gente subiu. Antes a gente não sabia nem se tinha tido realmente esse atrito, estão falando, mas a gente não sabia. Agora tem uma confirmação de alguém que está ali grudada no Davi, e que a gente pode até considerar como porta-voz do Davi, porque a irmã dele foi quem esteve junto a todo tempo, é quem cuida ali do Instagram dele, até por isso muita gente estava pedindo uma assessoria profissional. Então são essas as informações, né? O resto é especulação. E aí, com base em especulação, você julgar, você condenar alguém, é muito sério. É o que estão fazendo na internet, né? Estão cancelando, estão condenando, como se o Davi tivesse cometido um crime. Depois a gente começa a olhar a repercussão, e aí também tem um outro lado, que age como se a Manny tivesse cometido um crime. Sendo que as notícias ainda estão sendo apuradas. A gente só tem fofoca, só tem especulação. Então, por isso que me deixa muito assustada, assim. E com todos esses anos de jornalismo, eu já trabalhei em veículos muito sérios, eu aprendi a levar muito a sério o meu trabalho, a saber separar informação de opinião, a ser muito clara com o público. De falar, olha, isso aqui eu estou falando o que eu acho, o que eu penso, mas aqui é uma informação. E aí a gente está falando que não é de um programa, não é mais de um jogo, não é mais entretenimento, é a vida pessoal, real, né? De duas pessoas ali, que devem estar sendo feitas de fantoche pelos outros. Então, assim, é muito triste o ponto que chegou. E a cada nova notícia que sai, eu falo, meu Deus, não tem limites. Então, é complicado, assim. Eu acho que é isso o que eu penso até agora. E aí, conforme a gente vai trazendo mais infos ou especulações, a gente vai aprofundando na conversa. Perfeito. Eu assino embaixo em tudo que você escreveu e ainda complemento, Bárbara. Eu acho que as pessoas precisam ter cautela. E aí, isso também é uma coisa, ó, pra gente vestir a camisa e pensar no próprio trabalho do jornalista, né? A gente tem essa vontade de querer dar informação, mas quem sabe que se essa informação não tivesse vazado, se eles não teriam chegado num consenso entre eles, né? Se eles não teriam se resolvido. Eu percebo que quando a informação vem à tona, parece que há um processo de aceleração pra resolver isso. E o Davi ainda estava vivendo posse que é muito desgastante, que é muito corrido, que é cercado de muitos compromissos. Então, há também uma certa, digamos, pressão pra que as pessoas queiram saber o que de fato tá acontecendo e o que vai acontecer. É um desejo do ser humano de ter acesso à vida dos dois, sendo que os dois ainda nem sabem como vai ser a própria vida. Porque tem esse detalhe também. O Davi, quando eu falei pra vocês alguns dias atrás que não é mais o Davi de antes do BBB, é um fato. É um fato, não é uma opinião, é um fato. Por quê? Porque ele não é mais aquele jovem de 21 anos que trabalhava com aplicativo, que precisava do carro lá, emprestado, alugado, enfim, pra poder fazer o trabalho dele. Não é mais aquele. Agora é um Davi milionário. E a Manny também não é mais aquela Manny que ele conheceu. É uma nova Manny. É uma Manny empoderada. É uma Manny que agora tem um trabalho também de influência nas redes sociais. É uma outra Manny. Então tudo isso muda todo o cenário. E é justamente nesse encontro entre Davi novo e Manny nova que a gente não consegue perceber que ambos não tiveram tempo pra poder, de fato, entender o que aconteceu na vida de cada um. Então, a Manny tem uma facilidade de entender um pouco mais do que aconteceu na vida do Davi por conta do reality. E somado a tudo isso que a Bárbara e eu estamos falando aqui, ainda tem a interferência dos agentes externos. Quem são os agentes externos? A irmã do Davi, a mãe do Davi, os assessores, os empresários, a própria imprensa. Então, os fatores externos pressionam contra a parede tanto o Davi quanto a Manny a se posicionarem, a definirem e entregarem pro público uma espécie de testamento, de laudo. Ó, nós não somos mais namorados. Não, a gente é e tá em crise. Não, cada hora é uma versão nova. Porque eles são pressionados a falar o tempo inteiro. A Manny tá recusando as entrevistas, a gente não sabe por quê. O Davi fala em todas elas e aí as versões começam a ser confrontadas. A versão dele no programa da Ana Maria, pra versão dele não é de casa, já tem ruído. E aí as pessoas começam a querer entender qual é a versão verdadeira. E aí, fica em xeque. Ele tá mentindo? Ele não tá? Ele encontrou com ela? Deu o tal dos beijinhos? Não deu? O que que aconteceu naquele quarto? O que que aconteceu no encontro presencial entre os dois? Aí tem um jornalista que fala, foi briga, foi porrada, foi pancadaria, foi não sei o quê. Aí depois vem a irmã e fala, não teve nada disso. Foi só uma conversa. Mas ele questionou aquilo e é isso. Então, é um telefone sem fio, um desencontro de informação, muita gente sabendo tudo e dando como certeza, quando, na verdade, não se tem certeza de nada. Porque nenhuma das partes fala sobre isso. Davi, vai lá, aproveita o show ontem, no final de semana. A Manny, hoje mete um stories de 6, 7 segundos e depois não aparece mais na banquinha. A imprensa atrás dos dois, pra tentar pegar ali uma informação atualizada, uma informação nova, todo mundo querendo morder a fatia. E o público o quê? Tendo que escolher um dos lados. Então, virou um verdadeiro circo. Por quê? Por que que virou um circo? Porque você não sabe o que vai acontecer. No circo você não sabe o que vai acontecer. Você não tem um roteiro. Ó, vai entrar o leão, depois entra o palhaço, depois... Não. É um circo. É uma bagunça. Você não sabe o que acontece. E é isso que se transformou toda essa novela Davi vs Manny. Essa é a minha opinião. A opinião da Bárbara. Ela já deu aqui também. E agora nós precisamos da opinião de uma nova pessoa também, que chegou aqui com a gente, que é o Chuenguera. Bem-vindo, Chuenguera. Olá, boa noite. Então, eu acho que, como você disse, virou um circo e os palhaços somos... É a gente mesmo, né? Boa. Porque, simplesmente, eu acho que a Manny poderia aparecer ali, o Davi poderia aparecer e já falar de fato o que aconteceu. Parar de ficar o Davi falando que, ah, tá tudo bem, a gente conversou e tal. Quando parece que, na verdade, não conversaram e não tá nada bem. A Manny só apareceu naquele textão, não aparece mais falando nada sobre o assunto e vai rendendo, vai ganhando seguidores. Mas, provavelmente, ela vai esperar até um momento pra ela dar uma entrevista em algum lugar e esse hype vai continuar, porque todo mundo tá seguindo a Manny. Por quê? Porque quer saber o que ela tá comentando, o que ela tá postando lá nos stories. Quer saber quando ela vai postar também, pra acompanhar ali, assim que ela se pronunciar, se for por lá. Então, eu acho que isso só tá fazendo o hype dela crescer. Eu acho que ela tá muito bem assessorada sobre isso também. O Davi, o fato como ele aparece pra falar sobre o assunto é sempre muito estranho. Ele não sabe se expressar muito bem. Então, acaba que o pessoal acaba com ele, de certa forma, né? Eu acho que tá uma grande palhaçada e eu só espero que isso acabe logo, porque a gente achava que só o BBB girava em torno do Davi, mas parece que a vida real também gira em torno de Davi. E aí, é como se o BBB não tivesse fim, né, Bárbara? Exato, né? Por isso que eu falo que é tão assustador, é tão impressionante, porque eu ainda não tinha visto isso. Então, fala muito sobre o nosso comportamento, como que a gente consome, como que se comporta, como que a internet tem agido, né? Consumindo e criando teorias e todo mundo atrás disso. E também fazendo disso o seu principal assunto. a sua prioridade no dia. Então, a gente teve casos aí, o Belo e a Graciane se separaram, teve uma situação envolvendo a Ludmilla, que muita gente falou que ela foi intolerante religiosa. Tivemos algumas polêmicas aí com celebridades, nomes grandes, que não repercutiram tanto como essa separação do Davi e da Mane. Então, por isso que eu digo que pra mim é algo novo, assim, assustador. E aí eu me questiono muito como jornalista, como que a imprensa tem agido com isso. Aqui no nosso chat tem várias pessoas falando, você viu a versão de fulano? Você viu o programa tal? E assim, eu tenho tentado consumir o máximo de informação possível, mas eu acredito no que eu apuro. E eu não vou sair aqui falando versão de ninguém. Porque é isso. A gente não tem confirmação. Quem estava lá nesse hotel? Quem é que viu como que foi falado? Agora, o degrau que a gente avança é de saber que teve sim, né, foi confirmado pela própria Raquel que teve sim uma discussão nesse hotel. Agora, essa discussão, ela se iniciou por quê? É como um lado diz? Foi porque o Davi ficou incomodado da manhã e tá famosa? Ou é como o outro lado diz? Que ele questionou porque ela teria assinado contratos em nome dele? Qual que é a versão certa? Né, então, é irresponsável a gente falar sem ter certeza. Exatamente. E aí, o que me assusta é as certezas que as matérias dão. Mas elas têm uma explicação. E a gente vai contar pra você aqui no Bora. Então, já aproveita pra macetar o seu like. Se você ainda não deixou o like, por favor, maceta o like. E você que tá chegando agora também, participe pelo Superchat e pelo Flix. Assim como tá fazendo essa galera aqui, a Flaudia, Flávia, El Chapo, Cláudio também. Eu li Cláudio com Flávia e ficou Fláudio. Oh, meu Deus. Obrigado, gente. Obrigado pelo Superchat. Já, já a gente lê. Mas aceta o like aí, você que tá vendo pelo canal de cortes também.